Nós, lá nas aldeias, costumamos mesmo fazer a necessidade nas matas. Depois eles viram, eles ensinaram, cavaram as letrinas para não tirar mais coisas. As moscas andaram só assim. Vem mais na comida, depois eles trazaram coisas. Há doenças. Que as pessoas que têm coisas, as letrinas que estão boas, não estão mais saindo as moscas para vir na comida das pinhaças.